A Copa Municipal do Dia dos Pais é um evento comemorativo, por mais que tenha uma premiação, é só simbólico mesmo, mas é um evento para todos os pais do nosso município estarem participando. E como são realizadas as inscrições? Já foi encerrada? Já, já foi encerrada as inscrições, deu seis equipes, foi até o dia 9, teve o congresso técnico, e hoje, terça-feira, começa o nosso evento aqui no ginásio e esperamos toda a população para nos prestigiar. Você falou que tem premiações, né? Qual seria? Então, como eu falei, a premiação é simbólica, mas vai ter uma premiação de R$ 700 para o primeiro lugar e em segundo lugar R$ 300. Fora, troféu e medalhas para o campeão segundo e terceiro lugar. E os participantes são somente os pais? Isso, para poder participar são somente pais, todos tiveram que comprovar com documentação dos filhos, e também está morando e residindo aqui no nosso município. Então, fica o convite para todo mundo vir assistir, né, esse campeonato. Isso, fica o convite para todos os nossos munícipes de Alto Gás, para estar prestigiando nosso evento, em comemoração ao Dia dos Países.